Enquete CTV vai às ruas para saber das pessoas a importância da mulher Saúde de prata regi na cidade de Campina Grande Essas e outras manchetes serão notícias agora no seu Jornal da CTV Espero daqui a pouco Manchetes serão notícias agora no seu Jornal da CTV Espero daqui a pouco Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal Venha conhecer a Guigo TV A primeira televisão por assinatura via internet do Brasil Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e inovação de internet Visite nosso site e conheça Ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações Uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa Câmeras em Full HD Estúdios já preparado com iluminação apropriada Imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção Salas climatizadas e uma aconchegante recepção Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento Supermercado e a vírgula central Beleza! Supermercado e a vírgula central Preto mais qualidade Supermercado e a vírgula central Melhor preço o sortimento Lide no atendimento Aqui é sensacional É o supermercado na família do que tem barulho E também é tradição E é sensacional O que precisa você pode procurar Hortifruti, frigorifo, venha logo aproveitar Nós atendemos em sumer e região Aqui arrebenta mesmo É a boca de um padrão Não tem nem comparação Supermercado e a vírgula central Não basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo Não? Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica Acesso a canais de TV HD do Brasil E a programa completa Filmes, séries, desenhos TV HD Aplicativos de conteúdo E agora a gente está no local onde o assassinato aconteceu Ano de imagem Conforme você vê na matéria Os comentários com invenção Sem tendência A medida que um gestor Ou um candidato A ser gestor público Não cumpre determinados Aqui Nenhum fator externo Dita o que entra em nossa pauta Eu sei que o prefeito tem um projeto Um deputado Mas isso aqui é pra ontem Não é pra hoje não Jornal da CTV De segunda a sexta Às 12 horas Informando com credibilidade O povo do Cariri Paraibano Boa noite 28 de março Dia Internacional da Mulher Está no ar o jornal da CTV Lembrando que você pode assistir A nossa programação pela Guigo TV Assinando dos pacotes padrões da Guigo Você pode assistir a nossa programação A qualquer momento Em qualquer lugar Na palma da sua mão Ou na tela da sua TV De casa É só baixar Assinar a Guigo TV Para você também Você pode baixar o nosso aplicativo No seu smartphone Não é isso? Vai lá Pesquisa lá na Play Store CTV PB E você pode acessar Assistir a nossa programação 24 horas por dia também Você pode acessar O www.ctvpb.com.br Assistir a nossa programação 24 horas Na sua casa No seu computador Aonde você quiser Lembrando também que no site da CTV Tem alguns vídeos Algumas matérias Nosso conteúdo que nós produz Está lá também disponível Para você assistir A hora que você bem entender Segue nossas redes sociais No Instagram Facebook E também acompanha a gente Pelo Youtube Agora que estamos ao vivo Nesse exato momento também O Jornal da CTV está no ar Boa noite para você Vamos ver na reportagem Os comerciantes e proprietários De animais que estavam no local Vários comerciantes e criadores Foram vítimas E tiveram todo o dinheiro Roubado pela quadrilha Os assaltantes chegaram A agredir as vítimas Com pontapés Coronhadas E pisões Saladão Como aconteceu? Eu comprei uma criação Por R$ 3.900 Eu fui pegar o dinheiro Do carro para pagar Já estava amanhecendo o dia Quando eu cheguei Para pagar o dinheiro Quando o caba levantou assim Quando eu tirei o dinheiro Que eu botei em um bolso Para pagar o senhor Que eu estava devendo O caba amostrou o revólver Não puxou não Ele amostrou Isso é um assalto Fico caladinho Aí eu me atraquei com ele Quando eu me atraquei com ele Porque eu segurei Mas não tinha ninguém Para me acudir Para ajudar eu Aí ele afindou Levando o dinheiro Certo Ele bateu em você Agrediu? Bateu Peguei Eu agarra com ele Mas se fosse outra pessoa Tinha ajudado A polícia? Chama a polícia Quando chegou Fazia umas meia hora Uns 15 minutos Ela chegou Mas já tinha invadido Agora a gente pede aqui Uma segurança melhor Os óbvios públicos Aqui em Sumer Faz 20 anos Cidade É a cidade que vai perder Que o povo vende Criar uma criaçãozinha aqui E vender E vender Para fazer a arrumaçãozinha dele No fim da semana E vender Se não vender Como é que eles vão A cidade O dinheiro que nós pagamos aqui Que cai aqui dentro Para os agricultores Para os produtores Eles Vai circular na cidade A gente quer segurança Quer segurança aqui Para proteger a gente também Proteger quem Recebe o dinheiro O cabra que produz E a gente também Que traz o dinheiro Para pagar os povos O povo do agricultor Porque é criação O cabra que vende Que vende duas criações Três criações Não pode vender Um cartão enfiado não Ele vende para fazer Uma arrumação dele Uma feirinha Trai para aqui Pedir os óbvios públicos Que olhem para a gente mesmo Porque aqui já faz Duas vezes Que eu fui assaltado Não é brincadeira não Então essa não é a primeira vez Que você é assaltado aqui Fui duas vezes aqui Fizeram um arrastão Levaram de novo E judiaram com a gente E agora de novo Eu sou dois vítimas Aqui em Sumé Tem uma barraquinha de café Aqui eu vendo café Eles chegaram Mandaram Mais segurança Para a gente Mais segurança É um prefeito Alguém Autoridade Mandar uma A polícia Vim Pelo menos Para dar um apoio A gente A gente só quer trabalhar Para sobreviver Somente isso Que eu quero A polícia Foi acionada Mas não conseguiu Prender ninguém Até agora Lamentável Fato amigos Está muito cara Os marginais Não quiseram levar Os animais E sim O dinheiro Esse cidadão Que juntou Este dinheirinho aí 3.900 reais Para comprar criações Se viu na rua da amargura Sem um tostão A mulher comerciante De lanches De café Deve ter Um prejuízo enorme Porque eles quebraram tudo É necessário Se a feira De gado E de sumer Que tem Aglomeração Com os comerciantes E tem O policiamento Ostensivo Para cada feira Porque feira De gado Não vale cheque Não vale cartão De crédito É dinheiro vivo E onde se tem O dinheiro Em espécie É necessário Um cuidado maior Por parte das autoridades Na verdade Nós fazemos um apelo aqui Que já a partir Da próxima A polícia Possa fazer As suas diligências No local Um policiamento Ostensivo Para salvaguardar A integridade física Das pessoas Que estão ali Comerciando Comercializando Seus produtos Vendendo Suas mercadorias Seus animais E Que também Haja Por parte Da municipalidade Uma atenção Não só na feira Como em toda a cidade Porque isso aí Pode ter sido Um primeiro aviso Quem sabe Se amanhã Outro ponto Da cidade Não tenhamos mais Esses assaltos Aí na cidade De sumer Aquela tranquilidade Nada A gente lamenta Porque a feira livre De sumer É uma das últimas Coisas que não resta Economicamente A gente já perdeu Tanta coisa Economicamente falando E assim É bom que se tem Um cuidado Um olhar mais especial As autoridades A polícia militar Ficar vigiando E logo ali Estão próximos Bem pertinho Ali O batalhão da polícia Não tem Justificativa De não vigiar Sabendo que tem Um fluxo de dinheiro Tão alto Circulando ali Naquela região Não se bota Uma viatura ali Que sabe Guarda dessas pessoas Esses dias A gente ficou sabendo De assaltos A mão armada Em Santa Luzia Do Cariri Um distrito De Serra Branca Uma semana atrás Arrombaram A agência Dos Correios A única agência Dos Correios Que já vive De forma precária Segundo testemunhas Nem energia elétrica A agência dos Correios De Santa Luzia Do Cariri Tem Chegar a assaltar Os meliantes De madrugada Chegar e levar Alguns malotes Que tinha lá Então a gente Precisa se alertar Para esses acontecimentos Preocupantes Aqui na região Do Cariri A CTV Foi às ruas Para saber Das pessoas A importância Da mulher Na sociedade Dando um pouquinho De retorno Para mim E a CTV Foi às ruas Para saber Na sociedade A população Falou Vamos ver Na reportagem A CTV Veio às ruas Hoje Para realizar Uma enquete Sobre a importância Da mulher Na sociedade Estamos agora Na praça Adolfo Maia Com o mototaxista Dimas Dimas A respeito Da importância Da mulher Na sociedade O que você acha? Rapaz Em primeiro lugar Parabéns para todas Se não fosse mulher Eu não estaria no mundo A mulher é importante Em tudo Na sociedade Em tudo Que ela é mãe Sobre A inclusão Da mulher No mercado De trabalho O que eu tenho a dizer É que cada vez Tem que ter mais Possibilidade Para elas trabalhar Porque elas merecem São gente E são a nível Da gente mesmo Isso é tudo Preconceito Quem achar Alguma coisa O contrário Elas tem que viver Na sociedade mesmo Trabalhando E ajuda muito A violência Contra a mulher Isso é uma coisa É muito triste Porque isso era Para ter umas leis Mais severas Para punir a pessoa Para a pessoa ter medo De praticar Qualquer coisa Principalmente No mesmo momento Somos heróis Para você Só falta mais Uma forcinha Para a gente Conseguir chegar lá Mas Quando a gente Se junta Nós mulheres Nós chegamos lá Se Deus quiser É muito bom No mercado Viu De trabalho E sobre a violência Contra a mulher O poder nós temos Primeiramente Deus E segundo As mulheres Somos feitas Violência Edna Para você Qual a importância Da mulher Na sociedade Mulher Supera tudo Mulher Dona de casa Mãe Mulher Mulher é tudo Mulher é tudo Pé Mão É cabeça Supera Mulher Eu não sei o que dizer Da mulher Mulher Ela é dona de casa Mãe De família Dona do seu trabalho Para você O que você acha Na introdução É isso aí Eu acho muito errado É de todo homem Isso aí eu acho Chegar e judiar De sua esposa Tem que O que? Tem que chegar Dar carinho É Chegar Conversar Não com violência Porque violência Não leva ninguém a nada Carlinho Para você Qual a importância Da mulher Para a sociedade Olha A mulher Introduzida na sociedade É muito importante Eu acho que é muito importante Porque A gente hoje vive num mundo Que querendo ou não É um mundo ainda machista E a mulher Vem se destacando bem Não somente Nas funções públicas Como em Empresas particulares E vamos concordar Que mulher É na sociedade De hoje Então pra mim A mulher é muito importante E ela na sociedade Como está Merece mais Tem mais destaque Sim Não enxerga Quem não quiser ver A violência contra a mulher Ainda Nesse mundo Em que nós está Hoje Ainda é muito grande Ainda há muita covardia De homens Que se acha Dono das mulheres Eu acho que Tinha que ter Uma punição Mais severa Na lei Que realmente Não tem O cara hoje Mata uma mulher Com dois, três meses Está na rua Espanca uma mulher Paga uma fiança E sai Eu acho que A lei Maria da Penha Teria que ser mais severa A lei Maria da Penha Teria que ter Uma punição maior Pra que Diminuísse Essa violência Contra as mulheres A introdução da mulher No mercado de trabalho Qual a sua opinião? Olha eu acho que Mulheres Em comércios Empresas grandes Apesar que tem muitas Mas eu acho que Teria que ter Uma chance melhor Para as mulheres Uma igualdade maior Arthur A mulher é um símbolo Na verdade Já vem da nossa mãe O matriarcal E Hoje Na sociedade Na introdução Do mercado De buscar E querer A gente hoje Vê que a mulher Não é só Não é O correto A igualdade De gêneros Tanto de gêneros Como na questão Que mulher Não tem que estar Em casa E vivei E Trabalha com a gente Que é Rosa Sempre teve Dentro de nossas empresas Sempre teve mulher Como eu falei Ainda existe uma dificuldade Muito grande Uma dificuldade muito grande Uma rejeição E eu acredito Que elas Acreditar Eu acredito Para cada um Não se identifica Por ser homem Ou mulher Sobre a violência Contra a mulher O que você tem a dizer? Eu não sei Dados ao certo Mas o Brasil Eu acho que é um dos países Que mais agride mulher Eu não sei se é por minutos Por hora Infelizmente É algo muito triste E É a luta A gente como homem Tem que fazer o papel da gente Tem que tentar melhorar E tem que lutar Junto com elas também A gente tem que apoiar A melhor coisa a se fazer É apoiar E infelizmente O Brasil Tem esse problema Não só o Brasil O mundo Mas a violência Contra as mulheres É algo que Espero que um dia acabe E que seja o mais rápido possível E que elas possam viver tranquilamente De sair De beber Se divertir Trabalhar E que Quando ver qualquer situação Não seja constrangedor Como hoje acontece Em questão de segurança Cícera Tem a dizer? Eu tenho a dizer Alimento Para poder dar amantes Dos seus filhos A mulher Hoje passou a ser muito Entusiasmada Em tudo que ela faz A mulher Ela é muito dependente Hoje Qual a sua opinião Sobre a violência Contra a mulher? A violência Contra a mulher É De baixo A mulher É muito caída Na verdade A mulher Tem que ser tratada Com muita dedicação E não com Violência Bater na mulher Eu acho O homem Que bate na mulher Ele é um ser covarde É Deixa eu falar com o Hernandes Dia Internacional da mulher Hernandes Boa noite Para você Foram muitas conquistas Mas ainda falta Muitas E muitas Vim ainda Na sua opinião O que falta Hoje Na nossa sociedade Para o A sociedade Em si Vê Entender Renato Boa noite Marcos Moura E a todos Que nos acompanham Nesse momento Renato A gente Reporde Processo De evolução Importante Em relação A conquista Da mulher Em vários setores A gente pode citar Por exemplo Alguns Alguns Fatos Históricos Que marcam Essa evolução Até a década De 30 No Brasil A mulher Não tinha direito Ao voto Pelo fato De ser mulher Então Ser mulher Era um impeditivo Para Escolher Um governante Se a gente Perceber Que hoje Acompanhar Que nós temos Ou já tivemos Até uma Presidenta Da república E a mulher Ocupando Diversos cargos Políticos Então a gente Sente que houve Um processo De evolução Mas que a gente Precisa evoluir Ainda Muito Nesse aspecto Outra questão Por exemplo Renato Que marca Muito Essa questão É que a mulher Historicamente Ela foi preparada Para ser dona De casa E não Profissional Durante um certo Período Na história Da educação Quando a gente Estuda um pouco Sobre isso A mulher Ia para Sala de aula Ia para A escola Aprender Prendas Domésticas O que seria Isso Aprender Como ser Uma boa Dona de casa Aprender A passar A lavar Arrumar Uma roupa Pegar Um botão Então Eram essas Prendas Que a escola Ensinava As mulheres Ou seja Então Historicamente O lugar De demarcação Que foi Oferecido Para a mulher Foi o espaço Doméstico Não foi o espaço Do campo Profissional Da política Da área social E claro Com o tempo A mulher Vai reivindicando Esse espaço Se organizando E lutando Por ele Através Dos movimentos Que acontecem Ao longo Da história O dia de hoje Ele é um dia Simbólico Extremamente Importante É uma luta Histórica Pela qual As mulheres Vêm travando Para conquistar Direitos Que foram Negados Ao longo Da história Isso a gente Não fala Só a título De Brasil Mas a título De mundo Que entra aí A questão O direito Ao mercado De trabalho A ter o salário Igual ao homem A participar Das decisões Políticas A ter direito A sua sexualidade Da maneira Que você quiser Sem que haja A interferência De terceiros Então a gente Percebe que É uma série De reivindicação Que as mulheres Vêm lutando Para conquistar Mas ainda É extremamente Machista A gente Acompanha Nós Enquanto Enquanto Homens Precisamos Desconhecer Esse olhar Com essa maneira Machista Que nós Fomos Ensinados A ser E que ainda Cultivamos Então a gente Precisa Desconstruir Essas ideias E reconstruir Novas ideias Com mais Um olhar Um olhar Atento As questões De direitos Que aquelas Pessoas Me referindo Especificamente As mulheres E que a população Masculina Sempre negou Renato Exatamente Seu Hernandes Bem Daqui a pouco A gente vai falar Mais ainda Sobre O Dia Internacional da Mulher Só que agora Na esfera Do empreendedorismo A gente Tem a nossa Nova colunista Que vai Estrear Hoje Aqui no Jornal da CTV Rosilda Lima E vai falar Sobre Mulheres Que querem Empreender E ela não Só fala Sobre mulheres Que querem Empreender Ela dá Dicas De como Mulher A mulher Pode empreender E ser Empreendedora De sucesso Rosilda Lima A gente já Conhece Muito bem Grande empresária Aqui do município De Sumé Deixa eu ver Sumé agora Falar nisso Agora lá Nas imagens Da câmera Da CTV Instalada Lá na Serra Do Sucuru Tá aí Escuridão de Sumé Iluminação bacana Na nossa cidade Muito bom mesmo Bacana essa imagem Ficou branca agora Só porque eu falei Bota a cidade de Monteiro Aí pra gente ver Como é que tá o clima Lá em Monteiro Lá na Muito bom mesmo Não é isso? Agora eu vou atualizar As informações Aqui da cidade de Sumé Eu chamo L'Oreal Sobre as informações O que é que tem De novidade Por hoje Aqui L'Oreal São Alves Muito boa noite Pra você O que é que tá acontecendo O que aconteceu Até a nossa redação Fechar as notícias Aí Não dá tempo Fazer a reportagem Olha só Boa noite Renato Boa noite a todos Que nos acompanham Renato Esse final de tarde Aqui foi tudo tranquilo Na região do Cariri Certo? Não teve Nenhum desses movimentos Aí mais agressivos Que a gente acompanha Hoje pela madrugada No final de semana Aqui no Cariri O que a gente Traz de novo Aqui preocupante E continua Preocupando a gente Renato É os casos De coronavírus Que não para de subir Somente hoje Aqui na cidade de Sumé Foram registrados Doze casos Do novo coronavírus Indo assim a cidade Para ter 71 71 casos ativos Na cidade de Camalaú Em boletim de lugar De hoje Tivemos cinco casos Ativos Renato Se desculpa Tivemos cinco Casos registrados No dia de hoje Indo para oito Casos ativos Na cidade de Camalaú E a Prata Que é uma cidade Que vem aí Ganhando destaque Nos noticiários É Registrou Nesse final de semana Três casos De novo coronavírus Renato E com a morte Que estava sendo Que estava em investigação A cidade da Prata Chegou a três óculos E Uma notícia Que é bem preocupante Para a cidade da Prata Que a Prata Acaba de entrar Na bandeira vermelha E a prefeitura Já anunciou Que vai tomar medidas Mais drásticas Nas cidades Pedindo até O apoio Da polícia militar E a cidade de Monteiro Registrou Em boletim divulgado Na última atualização 21 casos Do novo coronavírus Indo assim Para 388 Casos Olha só Renato A situação Se agrava Não só Aqui na região Do Cariri Mas em toda Paraíba O governo Do estado Junto com a secretaria De saúde do estado Já anunciou Que amanhã Sairá um novo decreto Com novas limitações Ainda mais Restreitas Chegando a Botar novos Novos limites Ao comércio Locais Aos comércios As fontes de renda E tudo mais Os representantes Dos poderes executivos E legislativos Agora estão traçando Um plano De combate Em união Para ver se Eles conseguem combater Esta nova doença Que está aí se espalhando Pelo nosso estado Ao ser questionado Sobre um possível Lockdown No estado da Paraíba O governador Disse que ainda não Vê um cenário Para um lockdown Mas já vem medidas Mais restritas A serem tomadas Com você Renato Pois é rapaz Mais coisas virão Por aí Tempos difíceis A gente pensa Que estava tudo Na maior calmaria Nos aparece o novo Em Camalaú Um homem foi assassinado A tiros Vamos ver Na reportagem Em boletim divulgado Pela Secretaria De Saúde Da Prata Informou na noite Deste domingo Dia 7 de março A confirmação De mais 3 Novos casos Da Covid-19 No município O número Está sim No município De Prata São 40 Com síndrome gripal 7 casos Em investigação 448 casos Descartados 48 casos Confirmados O município Agora está Com 4 casos Ativos 41 casos Recuperados 3 óbitos Confirmados E a população Vacinada É de aproximadamente 280 pessoas Os 3 casos Confirmados Para Covid-19 No município Foram orientados A realizar O isolamento Domiciliar E estão sendo Monitorados Pela equipe De vigilância De óbitos Confirmados Mas um óbito Estava em investigação Ocorrido Em 2020 Que depois Da conclusão Do laudo Foi confirmado A Secretaria A Secretaria de Saúde Hoje é Dia Internacional Da Mulher Beleza? Vamos ver a reportagem Agora? Homem é assassinado A tiros Na cidade de Camalaú Um homicídio Efetuando Efetuando uma de fogo É... Daqui a pouco Após o intervalo Rosilda Querem empreender Fica com a gente Rapidinho A gente está de volta Você gostaria de assistir televisão Por um aplicativo que funcione em seu PC Smart TV ou celular Que você assista a canais e conteúdos Para você e sua família Que tenha um preço que caiba no seu bolso E ainda seja 100% legal Venha conhecer a Guigo TV A primeira televisão por assinatura via internet do Brasil Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil E precisa somente de uma conexão de internet Visite nosso site e conheça Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações Uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa Câmeras em Full HD Estúdios já preparado com iluminação apropriada Imagens aéreas e equipamentos para transmitir Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção Salas climatizadas e uma aconchegante recepção Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento Supermercado e a vírgula central Lígula, 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 Lígula e Lígula Venha logo aproveitar Temos em sumer e região Aqui arrebenta A informação bem apurada Investigada Sem nenhum viés ou amarras políticas Os parlamentares apoiam todas as decisões Do jeito que acontece, na hora que acontece E agora a gente está no local onde o assassinato aconteceu A notícia com som e imagem Conforme você vê na matéria Os comentários com invenção, sem tendência A medida que um gestor ou um que dá a ser gestor público Não cumpre determinados inquéritos Aqui, nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado falou Mas isso aqui é pra ontem, não é pra hoje não Jornal da CTV De segunda a sexta, às 19 horas Informando com credibilidade O povo do Cariri Paraibano Muito bem, eu mando abraço agora pra turma A Gilda Lopes A turma de Juiz de Fora, Minas Gerais Junto com o Disseu de Raimundo Sabiá Olha só, bacana, né gente Essa integração das pessoas Em todo canto aqui com a gente Acompanhando a nossa programação A Zeta também está com a gente interagindo Muito obrigado aí Pela audiência E você pode estar assistindo aí De onde você estiver A programação da CTV Obrigado mesmo É um prazer enorme estar falando com você Rosilda Lima ainda falando sobre o Dia Internacional da Mulher Ela vai aí dar dicas, né Inaugurando aqui a sua coluna de empreendedorismo Ela vai dar dicas para mulheres que querem ser empreendedoras Na reportagem Gente, olha só, eu estou aqui na CTV E eu sou a nova colunista empreendedora aqui da TV E eu quero falar com vocês hoje sobre E eu estou aqui com vocês hoje sobre empreendedorismo feminino Então gente, eu também quero fazer uma homenagem aqui A todas as mulheres empreendedoras As mulheres donas de casa Que a gente trabalha muito mais, né Quando a gente trabalha empreendedora A gente sabe, né Que não é tão fácil para nós mulheres E durante o sol ainda o que merecemos E o que podemos fazer Nós podemos muito mais A mulher, ela pode se destacar cada vez mais Nós que Para todas as mulheres Da nossa cidade Do nosso país Hoje homenageando, né Como estamos perto do Dia Internacional da Mulher Então quero prestar aqui essa homenagem A todas as mulheres Pois é, mulheres Empreender a gente sabe que não é fácil Nem para homens e nem para mulheres E nós, como mulheres Temos ainda uma grande responsabilidade Hoje, infelizmente, ainda vivemos Num mundo um pouco machista Ou muito, né Em alguns lugares Então nós temos que nos desdobrar Em cuidar das nossas casas Em cuidar das nossas famílias Administrar nossas empresas Nossos negócios Administrar também nosso tempo Que a gente tem que ter um tempo para nós, né As mulheres gostam de se cuidar Devem se cuidar sempre Cada vez mais E empreender não é algo fácil Porém é algo gratificante Que a gente pode nos tornar independentes Que é o que todos nós queremos Homens e mulheres Mas com a mulher É algo assim Muito especial Para mim Empreender é algo fascinante É algo que sempre me atrai Mais e mais Então Primeiramente você vai focar em um segmento Qual o segmento que você quer trabalhar Que você gosta de fazer Tem que pensar o seguinte Você tem que fazer aquilo que você gosta Não adianta você ganhar muito E fazer você saber Que você está ajudando O seu comércio local Ajudando a sua cidade a crescer Fazendo a diferença Na vida de outras pessoas também Contratações de funcionários Diretos e indiretos Coloca as ideias em práticas Você mulher Eu sei que nós mulheres Somos muito inteligentes Somos muito capazes De ganhar o mundo inteiro Claro Por que não? Então coloca tua ideia Algumas pessoas até A gente tem que entender Que empreendedorismo A gente não seja para você Você tem que entender Rapidamente E levar realmente ao sucesso É porque você não sabe? É porque você não nasceu para empreender? Não É porque você precisa estudar Você precisa entender Qual realmente o produto Ou serviço Que você quer oferecer Para que você tenha sucesso Então não dê aquele produto Não dê aquele serviço Já coloca outra ideia aí em prática Já vai batalhando Porque empreender é persistência É dureza Às vezes a gente diz Ah, a pessoa empreendeu É um grande empreendedor De sucesso Mas a gente não sabe por trás Tudo que ele teve que passar Muitas pessoas que têm sucesso hoje Já faliram várias vezes Só que com a persistência A força de vontade A garra Você pode vencer Então você não tem que desistir Todo empreendedor Gente, todo Mas todos mesmo Se não desistir Obrigado a acertar de primeira A gente pode acertar de segunda De terceira De quarta De quinta Se você tem um sonho De empreender Porque estamos aí Com esse dia maravilhoso Acreditam vocês Que crianças também São empreendedoras Já tem a ver empreendedora E já tem ideias Que dão aquela sacada Para os pais Então empreendedor Homens, mulheres Pessoas que querem Fazer uma diferença Querem colocar um produto E serviço diferente No mercado Então meninas Olha os que é empreendedora Ou quer ser uma empreendedora Não desista, tá? Isso aí é algo que não tem Na vida do empreendedor É desistir Porque desistir Não existe A gente tem que persistir Tenha fé Tenha garra Tenha força de vontade Se junte Procure pessoas Entidades que possam te ajudar Para que você empreenda Muitas mulheres Não podem trabalhar Fora de casa Mas trabalha na tua casa Inventa alguma coisa Pesquisa Tem um mundo aí De possibilidades Para que você possa Ganhar o seu dinheiro Da melhor forma possível Da forma que você desejar Então mulheres empreendedoras Vamos à luta Nas ruas da cidade Um comentário Do nosso queridíssimo Hernandes Queiroz Isso e outras Boas, grandes notícias É uma homenagem Que a gente fez Ao dia das mulheres de hoje Uma má notícia Que infelizmente A gente tem que dar Uma grávida De oito meses Ela foi agredida Pelo marido Na reportagem Segundo a polícia Adriana Mônica Diniz Estava em uma rua Bem próxima Aqui De onde ela mora Nessa pequena travessa No bairro do Catolé Quando ontem Durante a madrugada Foi espancada Quando a polícia Chegou no local Ela já estava recebendo Atendimento do SAMU Ela foi levada Para o hospital De trauma Mas consciente Ela acabou Confessando A polícia Que o autor Das agressões Teria sido Seu companheiro Charles Que depois De ter espancado A mulher Com golpes De paulada Fugiu Adriana Está inclusive Grávida Depois de praticar O delito Escapou A polícia Fez rondas Mas não conseguiu Localizar o acusado Vive Adriana Charles E os filhos dela Inclusive filhos Que é com outro Relacionamento Aqui Na travessa As pessoas Não querem Muito falar Sobre o assunto Mas os vizinhos Confirmam Que essa Não foi a primeira Vez Lamentável Essa situação Hernandes Marcos Moura Chamar nosso time De comentarista Para falar um pouco Essa próxima notícia Começo com você Marcos Moura Boa noite de volta Boa noite novamente Amigo E colega de trabalho Hernandes Queiroz Renato Amigos Na realidade A gente Chega à conclusão De que Praticamente Nada mudou ainda Eu diria até que Hoje é um dia De reflexão Essa reflexão Deve ser Bem abrangente Principalmente Renato Por parte Da sociedade Que deve se voltar Para um tratamento Igualitário Isto é Igual dos homens Tem o seu direito A mulher tem o seu espaço Você Há de convir Que uma senhora Que foi vítima Há poucos instantes A matéria A matéria mostrou Ela se O marido Para tratar bem Cuida dos filhos Dá atenção ao restante Da família A vizinhos Mas mesmo assim Ainda torna-se Vítima da violência Da falta de consciência E a gente Ouviu a poucos instantes Rosilda Trazendo Aspectos Tão importantes Do desenvolvimento Das conquistas Das mulheres Em termos de empreender Por que Essa família Foi vítima Há poucos instantes A matéria mostrou Repito Não parte Exatamente O marido O pai das crianças O esposo Dentro do âmbito Familiar A desenvolver O empreendedorismo Porque o empreendedorismo De acordo com o que Rosilda disse Não só é você Colocar um comércio Produzir e vender Ele começa dentro de casa Com suas tarefas diárias Isso também é Empreendedorismo Hoje é um dia de reflexão Na realidade É Porque as mulheres Estão aí Sofrendo Perseguições Sofrendo Desigualdades No mercado De trabalho Mulheres Inclusive Eu até me lembro Perfeitamente Já que o caso Da vítima Estava grávida Está grávida Digo melhor Eu até me lembro Renato Amigos O Hernandes Queiroz Que Existem Muitas e muitas mulheres Que são trabalhadoras Em empresas Particulares Né Elas perdem Seus Empregos Justamente Quando retornam Da licença Maternidade Né O que a gente Observa aí Já é um preconceito Né Imperando mesmo Esse preconceito Preconceito Digo melhor O assédio Também está Dominando A mulher Inclusive Ganha menos Em todas As ocupações Mas se você perguntar Ô Marcos E a mulher Não teve evolução Não teve Eu ouvi o comentário De Hernandes Queiroz E ele citou Com muita propriedade O lado Evolutivo Da mulher Mas nós sabemos Perfeitamente Que hoje existe A mulher moderna Aquela que está aí Adquirindo Com muita luta Maior liberdade De escolha Não é isso? Exercendo Inclusive Vários papéis Na sociedade Sem dúvida A gente tem que Apelar para a sociedade Abrir a mente Da sociedade Para conciliar Exatamente A atividade Da vida familiar Da mulher Com a vida profissional Porque a mulher Também trabalha lá fora Aquela mulher Que passa o dia todinha Todinha Digo melhor Trabalhando lá fora Quando chega em casa Quando retorna ao lar Vai cuidar dos filhos Barre a casa Lavar roupa Preparar janta Ou almoço Seja lá o que for Tá certo? E ainda dar atenção Ao esposo Então a mulher é muito forte Sem Eu costumo dizer Que sem A mulher Praticamente Não existe sociedade Existe sim A sociedade Machista Não é isso? Essa sim existe Mas no contexto geral Sem a mulher Não existe Então eu acho Que a mulher Tem que ter Boa vontade De superar Obstáculos Porque ela vai viver A vida eterna Superando obstáculos Os obstáculos Do passado Os obstáculos Do presente As dificuldades Que ela vai encontrar Na sociedade Atualmente Porque a culpa Da mulher estar Em penúria Como vive Hoje Em muitas delas Em muitos casos Foi da própria sociedade Porque a sociedade Endereçou a mulher Para bordar Lavar prato Varrer casa Costurar Fazer Trabalhos De limpeza Etc Etc Aproveitando Que elas ficaram Até com as mãos Finas E elas Eram até Proibidas De estudar Aqueles coronéis Os coronéis Não permitiam Que suas empregadas Estudassem Que é para não Ficar sábias Inteligentes E depois Galgar A independência Essa independência Que eu prego Todo dia A independência Financeira Da mulher Inclusive Pegando um gancho Do que Hernandes disse Sobre Direitos Políticos Da mulher Então ela tem Duas conquistas Importantes Na modernidade Nos tempos atuais É justamente A questão financeira Que ela tem que partir Tem que lutar E tem que lutar Também pelos direitos Políticos Então é justamente Isso Que eu Deixo como mensagem No dia internacional Da mulher Parabenizando Todas as mulheres Carilizeiras Fortes Guerreiras Bravas Minha opinião Atualmente A grande conquista Da mulher Sem dúvida É o poder De escolha Renato Pois é Marcos Hernandes A gente é pegado Nessa Justamente Nessa questão Da surpresa Ou seja A mulher Ainda existe Essa fragilidade Em decorrência Ao lar Os maridos Acabam que Abusando Das mulheres De tanto De forma Psicológica A agressão A agressão Dessa mulher Como exemplo Aqui Não é uma exceção Ou seja Várias e várias Outras mulheres Hoje não sofrem A agressão física Mas também sofrem A agressão Psicológica Então Renato Outras formas De agressões Que muitas vezes Elas são veladas Ou seja Elas não são Propagadas Mas há diversas Outras formas Que são consideradas Diversas outras práticas Que são consideradas Uma prática De violência Como são As humilhações As proibições Tudo isso Está dentro Daquele que caracteriza Característica Que caracteriza Como a violência Doméstica Então Há muitos relatos Sobre essa questão Renato Em relação a hoje Em relação a essa situação Hoje Por quê? Alguns anos atrás A gente não tinha A divulgação Desses dados Eles ficavam Anonimados Ainda hoje Isso acontece Claro que hoje A mulher denuncia mais Esses casos Mas a questão É que eles ficavam Muito velados Então hoje É um incentivo Muito maior Principalmente Porque nós temos Uma lei Que foi criada De forma bastante interessante Que é a lei Da Maria da Penha Embora ela não Não consiga Comunir Todos os agressores Mas ela tem Feito Com que as mulheres Denunciem muito mais Os casos De abuso Que acontecem Na sociedade Mas tudo isso Renato Marcos Isso é fruto De uma sociedade Extremamente Machista Eu volto a dizer Aqui Nós homens Nós fomos Educados Educados No sentido De ter determinados Comportamentos Extremamente Machistas E essa relação Sempre colocou A mulher Em condição De submissão De dependência Embora isso O Marcos Trouxe isso também Com bastante De forma Bastante interessante É que a gente Conseguiu avançar Bastante Em vários aspectos Mas há muito A se pensar E hoje Quando o Marcos Dizia Hoje deve ser Um dia reflexivo Eu traria Eu traria também Outras datas Marcantes Comemorativas Que elas foram Criadas Não porque O momento Era bom Mas elas foram Criadas Justamente Porque havia Uma negação De direitos A essas pessoas E essas datas Como a data O dia internacional Das mulheres Como o dia Do trabalhador Como o dia Do índio Essas datas Elas representam Elas simbolizam Um momento De luta Por direitos Que acontecia Em determinado Momento histórico No mundo Assim aconteceu Com as mulheres Assim aconteceu Com a classe Trabalhadora Assim aconteceu Com a população Indígena Hoje nós temos O dia da consciência Negra Dia 20 de novembro Que traz Um diálogo Uma reflexão Sobre a condição Do negro Na sociedade E também É uma data Que simboliza Também Que marca A morte De zumbi Dos palmares Uma grande Liderança negra As datas Eu penso E Marx Trouxe isso Com bastante Propriedade E de forma Muito interessante É um momento De reflexão Refletir sobre Aquilo Que foi conquistado Através de lutas As sociedades Que ao longo Da história Foram extremamente Excluídos De direitos Então a luta Por direitos Ela não é Uma coisa Que vem De mão É Como uma doação Ela é fruto De um processo De luta Dessas populações Que ao longo Da história Tiveram Todos os seus Direitos Pegados No caso Hoje A gente Comemora Ou as mulheres Comemoram O seu dia Mas pra mim Também Eu concordo Plenamente Com o Marx É um dia De reflexão E é fundamental A gente Olhar pra esse momento E pensar E refletir Inclusive Isso não serve Só pras mulheres Nós Enquanto homens Devemos Também Refletir O nosso comportamento A nossa Prática Diante desse Contexto Que está aí Do contexto Machista Que a sociedade O tempo todo Se apresenta Pra todos nós Renato Muito bem Renato Renato Bom Renato Pois não Marcos Eu queria fazer Um pequeno adendo E me referir Às colocações Sábias Do professor Hernandes Queiroz Mas eu costumo Dizer Renato Hernandes Que as suas São as mesmas Em qualquer Parte do mundo Quando a gente Fala Sobre a situação Da mulher No aspecto Nacional A gente Vê Com muita Propriedade Já em Outros Países Como a Inglaterra Por exemplo Vem sofrendo Quando a gente Quando a gente olha Para a mulher A gente lembra Do negro Que tem preconceito De discriminação Contra eles Não é verdade Se assemelha muito A mulher Com o negro O negro Em certos patamares Do mercado Do mercado De emprego Ganha menos Percebe Do que o branco E assim A mulher Também E quando a gente Fala em mulheres É no sentido Geral De todas as raças Por isso que eu digo Os governantes Praticamente São os mesmos Em qualquer Parte do mundo Há sociedade De semelhante Modo Então Nós poderíamos ser Uma sociedade Diferenciada Tratar bem Da mulher Cuidar bem De todos os segmentos Das etnias Tá certo? Para que a gente Pudesse dar Um bom exemplo Ao mundo Mas mesmo assim Este dia internacional Da mulher 8 de março Que também É conhecido Em termos De alcance De trabalho Do social Para as mulheres Chamado de Março de Lais Fica como exemplo Hoje Ele vai ficar Sempre como Dia de reflexão Renato Muito bem Marcos Muito bem Hernandes Obrigado pelos comentários De vocês Bom Eu gostaria de ver Agora As nossas cidades As imagens Da nossa cidade Porque uma coisa Me preocupa muito Nesse exato momento Eu não sou aquele cara Extremamente experiente Por vida Mas eu recebia Na minha timeline Lá no Facebook Imagens incríveis Que eu tinha registrado Há um ano atrás De chuvas E rios E rios E rios Mais rios Aqui na nossa região E todo mundo registrando Esse fato histórico Já que Nesse ano A gente não está vendo Essas chuvas Tão frequentes Como no ano passado Acredito que ainda Tem tempo Para isso Mas Já podemos dizer Assim mais ou menos Que esse ano Não será bom de chuva Igual o ano passado Deixa eu falar com o Anderson Lima Agora que vai dar A previsão Para a gente Dos próximos dias Aqui na nossa região Como é que será A previsão do tempo Anderson Nem sinal de chuva Boa noite Renato Boa noite a todos Os próximos dias Será de sol aberto Nada de chuva Isso está acontecendo Porque Nesse verão Que vai até O dia 20 de março O Atlântico Norte Está mais quente Do que o Atlântico Sul Isso faz com que A zona de convergência Intertropical Fique mais acima De sua posição da média Assim Ela fica mais afastada Do Brasil E consequentemente Provoca menos chuvas No Nordeste Aí com a chegada Do outono Vamos ter mudanças Climáticas E Provavelmente A chegada Da chuva Depois do dia 20 Mas ainda está em tempo Né Anderson Pode chover né Está Ainda está em tempo Lembrarmos Bem O ano passado No final de fevereiro Para o início de março Também teve Essa estiagem E depois A chuva chegou Forte O Anderson Mas como eu tinha falado Registrado aí Na minha timeline O ano passado Eu já estava registrando Rios Correndo E mais rios Em todo canto Podemos dizer que Mesmo que comece a chover Forte Já podemos dizer Que esse ano Não será bom De inverno Não será bom de inverno Igual ao ano passado Não se sabe Porque É a previsão É Mas a previsão É exatamente essa Que seja Abaixo da média Não exatamente Como o ano passado Tá bom Anderson Obrigado aí Pela sua participação Bom gente Vamos para outra Reportagem aqui Porque a polícia civil Ela cumpre mandato De busca E apreensão Na cidade de Monteiro Na matéria A polícia civil Da Paraíba Através dos Investigadores Criminais Deu cumprimento Ao mandado De busca E apreensão Em uma residência No sítio Caciminha Zona rural De Monteiro Na ação Os investigadores Encontraram E apreenderam Arma de fogo E munição Que estava Em pertence De JVP Sendo investigado Conduzido A delegacia De Monteiro O mandado Expedido Pela autoridade E decorrente De investigações Feitas Na cidade De Monteiro Tem por finalidade Coibir A posse De armas Ilegais Na cidade Olha só Um casal Foi preso Próximo A Certânia No Pernambuco Sendo um De Santa Luzia Do Cariri E outro Aqui de Sumé Só que a justiça Mandou soltar Esses caririseiros Eles foram presos Com 20 quilos De maconha Próximo A cidade De Sertânia Mas eles agora Tiveram a liberdade Garantida Vamos ver Na reportagem A justiça A justiça Na cidade Na cidade A audiência De custódia Realizada Em Arco Verde Pernambuco A jovem No momento Da prisão Disse que não sabia O que era Transportado No carro Mas o motorista Admitiu Que havia Pego a maconha No sertão Do estado De Pernambuco E iria Realizar a entrega Em Garanhuns No estado De Pernambuco Muito bem Eu aviso a você O jornalismo Tem dessas coisas E nossa função Também é Estragar o seu Bom dia Com más notícias Que infelizmente Nós temos que dar Porque faz parte Do editorial A gasolina E o diesel Terão alta Nas refinerias Mais uma O combustível Já vai sair Da refineria Com esse reajuste Com esse reajuste Um aumento No caso da gasolina É o sexto Aumento De janeiro Para cá Então a partir De amanhã O combustível Vai sair Com um aumento De 23 centavos Por litro O que representa Um aumento De 9,2% O diesel Também vai aumentar A partir de amanhã Já sai da refineria Com esse aumento E o aumento É de 5,5% O que dá Aproximadamente Uns 15 centavos Por litro Então no caso do diesel É o quinto Reajuste Do ano A gente está Ainda No mês de março Já foram 5 aumentos Só esse ano Então A Petrobras Justificou Da seguinte forma Disse que É um alinhamento Com o mercado Internacional E esse alinhamento Ele é fundamental Para garantir Que o combustível Não vai faltar Que não vai ter Desabastecimento No mercado brasileiro Isso levou Em consideração Quem movimenta O líquido Não é que são Os distribuidores Os importadores Outros refinadores Então Essa foi a justificativa Da Petrobras Para mais um aumento Bom Infelizmente A gente está Sem tempo Para mais nada Mas Amanhã Eu gostaria De já deixar Dois assuntos Certos Inclusive Para mais nada